Pega o patinho, pega Aí ô isso, Shouza Essa é pra você, negão Com a chapéu da dor Lá em casa tinha um pato Dordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Lá em casa tinha um pato Dordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Só que ele Pra bater demais Já pensei Em poder pegar Convidei Todos meus amigos Pra dar uma carreirinha E pegar esse ganhado Pega o patinho, pega o patinho Pega o patinho, pega o patinho Pega o patinho, pega o patinho Vai! Pega o patinho, pega o patinho Pega o patinho, pega o patinho Asa branca gravações Já vão no truco, viu? Lá em casa tinha um pato Dordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Lá em casa tinha um pato Dordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Só que ele Bamba tanto demais Já pensei Em poder pegar Convidei Convidei Todos meus amigos Pra dar uma carreirinha E pegar esse ganhado Pega o patinho, pega o patinho 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 Vai! Banda Cidade na Farra Equipe, o rei de um virate Chama! E os parceiros Boinha Jô de Boladão, João, Ronald Bora Alisson Bora Rei Eita música apaixonada Pra fazer um vaqueiro sofrer Cidade na farra ao vivo E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei, já esqueci Olha, tira ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá E pra me adoçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Banda Cidade na farra E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim É que um vaqueiro com saudade A pior parte não aguenta ouvir Não aguenta ouvir Logo eu que jurei E pra me adoçar E pra me adoçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Eita forrozão bom É pra se apaixonar Luan Mateus Ao vivo pra vocês Chama Banda Cidade na farra Isso é Luan Mateus Ao vivo pra vocês Cidade na farra Vem comigo assim Arrocha mamãe Arrocha mamãe Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tava te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Olhar pro seu marido Olhar pro seu marido não nota Eu sei você tava carente Pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Vem comigo vem Tô fazendo jogo de boladão É moral Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tava te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Olhar pro seu marido não nota Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu amor Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sente saudade Ou se sente carente E lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor O espetinho no baixinho Helps bar É da Belândia, viu? Simbora Cidade na farra É pra tocar no paredão Alô Matheus ao vivo É bola lentinha É bola lentinha É bola lentinha Ébito pinta e bote Ah, coisa boa, hein? A carraba em mim A carraba em mim Chega pro quarto não vir O quarto bem espelhado Nós dois bem suados Será daquele modelo Chega pro quarto não vir O quarto bem espelhado Nós dois bem suados Será daquele modelo É bola lentinha É bola lentinha É bola lentinha Passa como da primeira vez A carraba em mim A carraba em mim É bola lentinha É bola lentinha É bola lentinha Passa como da primeira vez A carraba em mim A carraba em mim Chega pro quarto novinha, o quarto bem inspirado Nós dois bem suados, será daqueles modelos Chega pro quarto novinha, o quarto bem inspirado Nós dois bem suados, será daqueles modelos É bola lente, é bola lente, é bola lente É senhora assim? Passa como o da primeira vez Taca, 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 t Banda Cidade na Farra Aqui é só na base do Inhanha Chama essa novinha pra dançar Que a putaria hoje não tem hora pra acabar Já peguei três negros e um anão Aventura hoje vai rolar até de manhã Chama essa novinha pra dançar Que a putaria hoje não tem hora pra acabar Já peguei três negros e um anão Aventura hoje vai rolar até de manhã Ele gosta de aventura, safadinha, esse menino Ele gosta de aventura, safadinha, esse menino Vai voltando, eu vou cantar Vai voltando, eu sento na porta do Peter Vai voltando, vai dançar Vai voltando, eu sento na porta do Peter Ele vai voltando, eu vou cantar Ele vai voltando, eu sento na porta do Peter Olha aqui um litro de Peter, ela fica muito louca No meio do terreiro, ela vem jogando a polpa Balança essa raba, começa a dançar Aventura hoje até o dia clarear Ele vai levantando, safada, quase me perna Ele vai levantando, safada, quase me perna Quer me penetrar, vai Calma na Pepeca, saca se parar Soca lá! Calma na Pepeca, saca se parar Sacana Pepeca, vai trocando, sepa Então, solta na Pepeca, saca se parar Calma na Pepeca, saca se parar Faleidão, coça, predador, tamo junto hein Equipe, o rei do milote Bar do bom, é meus parceiros do bar da Irani Bar do moça Chama essa novinha pra dançar Que a putaria hoje não tem hora pra acabar Já peguei três, nem que uma não Aventura hoje vai rolar até de manhã Chama essa novinha pra dançar Que a putaria hoje não tem hora pra acabar Já peguei três, nem que uma não Aventura hoje vai rolar até de manhã Ele gosta de aventura, sapatinhas e meninas Ele gosta de aventura, sapatinhas e meninas Vai voltando, eu vou cantar Vai voltando, eu tô na porta do Peter Vai voltando, vai voltando Na porta do Peter, ele vai botar Eu vou cantar, ele vai botar Olha aqui um litro de peito Ela fica muito louca No meio do terreiro, ela vem jogando a polpa Balanças a rama, começa a dançar Aventura hoje até o dia carinha Posso te ligar agora ou outra mulher tem de seu lado? Me liga depois Chama, chama, só no J tem fã Jonathan, divulga só Farra, C10 Alô, Tony Bess E Janiel Souza, Home Studio Tamo junto, hein, pai Só no J tem fã Banda Cidade da Farra Conto de fada E o carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tenho certeza Que nada era pra ela Vem cá meu vizinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Oi bebê Só no J tem fã Paredão Coça pedrado Um ponto de fada E o carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mas linda da terra Mas tenho certeza Que nada era pra ela Vem cá meu vizinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Meu parceiro Paulinho Bora o Ibe JB Bora maratinar Meu parceiro Evandro Salles Alagoinha FM Bora Jô de Boladão Percursa que é moral Tô passando na sua rua Não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua Não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha Quer subir na minha modinha Você e sua amiguinha Quer subir na minha modinha Vai! Vai! Toma lapadinha Toma lapadinha Toma lapadinha Toma lapadinha, toma lapadinha Toma lapadinha para subir na minha mentinha Toma lapadinha, toma lapadinha Toma lapadinha para subir na minha mentinha Toma lapadinha Só no Chato, irmão Bada Cidade da Fala Equipe, o senhor do bisote Tô passando nessa rua, não fiquei Durchsonadinha Tô passando nossa rua Você tem uma piquinha Você tem uma piquinha Você tem uma piquinha Você tem uma piquinha Toma a lestia Toma a palha Toma a lestia Banda Cidade na Farra Só no Jot e Funk Equipe o rei do virote Quando estou de parâmetro, vou mostrar o que tu viu Cegêna tua poupa, tá tua cobra, apareceu, ela do ebreu Ela do ebreu Hoje estou de parâmetro, vou mostrar o que tu viu Cegêna tua poupa, tá tua cobra, apareceu, ela do ebreu Ela vai te hipnotizar na sua tia capa tal E vai descer e subir na sua tia capa tal Ela vai te hipnotizar na sua tia capa tal E vai sentando no lugar Doida Periqui Na sua tcheca patal, e vai descer e subir Na sua tcheca patal, ela vai hipnotizar Na sua tcheca patal, e vai sentando legal Hoje o Paranhã vou mostrar o bichinho Peguei na tua falta com a cobra Apareceu, ela subiu, desceu, subiu Desceu, ela subiu, desceu, ela subiu Hoje o Paranhã vou mostrar o bichinho Peguei na tua falta com a cobra Apareceu, ela subiu, desceu, subiu Desceu, ela subiu, desceu, ela subiu Na sua tia capa tal Paredão, coça peda Ela vai te hipnotizar na sua tia capa tal E vai descer e subir na sua tia capa tal Ela vai te hipnotizar na sua tia capa tal Na sua tia capa tal E vai descer e subir na sua tia capa tal Ela vai te hipnotizar na sua tia capa tal E vai sentando no grau E vai sentando no grau Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Ficando tarada, doida pra saber Novinha, volta em palco, eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Ficando tarada, doida pra saber Rodrigo, divulgações Novinha, volta em palco, eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Ficando tarada, doida pra saber Novinha, volta em palco, eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Ficando tarada, doida pra saber A danisa, dando carizou não pode se apaixonar A danisa, dando carizou não pode se apaixonar Oi amor, está podendo falar ou sua mulher está perto? Está aqui, liga depois Banda Cidade na Farra Chama um choque e fã Eu tô invocado naquela danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia naquele jeitão E se bater de frente Eu tô invocado naquela danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia naquele jeitão E se bater de frente é um jogão Desço deslizando, subo deslizando E pra te convocar que eu faço tudo, tio Desço deslizando, subo deslizando E pra te convocar que eu faço tudo, tio Rodrigo e divulgações Ah, coisa boa, hein? Arassagia FM Alô, Tô de Elias Eu tô invocado naquela danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia naquele jeitão E se bater de frente é um jogão Desço deslizando, subo deslizando E pra te convocar que eu faço tudo, tio Desço deslizando, subo deslizando E pra te convocar que eu faço tudo, tio Desço deslizando, subo deslizando E pra te convocar que eu faço tudo, tio Desço deslizando, subo deslizando E pra te convocar que eu faço tudo, tio Alô com a galera do Carraço Tamo junto, hein? Roda dentro da Leolândia Para de frescura, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançar Mas tenho nada a declarar Que já fiquei com você E sua amiga quer saber Ela quer aproveitar Então larga de frescura Vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha Tô sentando devagar Eu vou tentar Eu vou tentar Banda Cidade da Farra Banda Cidade da Farraço É tudo ao vivo Banda Cidade da Farra É pra tocar no paredão Cidade na Farra Ai, me chifra logo, nego Mercadinho Confiança, meu parceiro carro, somos juntos Espeitinho no baixinho Tava no baile da Colômbia, encontrei a novinha lá Depois de várias bebedeiras, teve logo um tchacacá Arrastei ela pra casa, ela me chamou de gostoso Cheguei no ouvido dela e beijei o seu pescoço Cheguei no ouvido dela e beijei o seu pescoço Ela falou assim pra mim, ó Seu gostoso, gostoso Quem? Eu? Eu? Eu tô? Eu tô? É pra tocar no paredão, vem! Tava no baile da Colômbia, encontrei a novinha lá Depois de várias bebedeiras, teve logo um tchacacá Arrastei ela pra casa, ela me chamou de gostoso Cheguei no ouvido dela e beijei o seu pescoço Cheguei no ouvido dela e beijei o seu pescoço O seu pescoço Estrela, retira, estra, 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 estra .. Cliquei no ouvido dela e beijei o seu pescoço Equipe! Estúdio Asa Branca, gravando tudo, é pra tocar no paredão Helps Bar A música que tu fala que era lá Traz a maquininha que a gente passa o xerecante Essa aí é a música Estourei 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 Estúdio Asa Branca Cidade na Farra Assim ó E o meu bonde tá passando, não vinha preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão O meu bonde tá passando, não vinha preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão Pra neste amaroque eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que a gente passa o xerecante Traz a maquininha que a gente passa o xerecante Traz a maquininha que a gente passa o xerecante Eu tô louco, eu tô crazy, loucana de baseado Tô sentando com os amigos, gritando pros aliado Tudo é cachorro, tudo é malvado Tudo é cachorro, tudo é malvado Tô sentando com os amigos, gritando pros aliado Tudo é cachorro, tudo é malvado É pra tocar no paredão Banda Cidade na Farra Chama na pressão Lanchonete da Raquel Padaria Três Irmãos E o meu bonde tá passando, não vem a preste atenção Nós vande pra cocinar, mas tem que dar um xerecão O meu bonde tá passando, não vem a preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão Pra no camarote eu tô bebendo a vontade Pra no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que eu te faço xerecão Traz a maquininha que eu te faço xerecão Traz a maquininha que eu te faço xerecão E ela quer se envolver, e tá correndo perigo E quer sentar pros malocos, e quer sentar pros bandidos E tá louco na parada, e tá sentando chapada Representa a novinha dando aquela sentada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Tô sentando pros amigos, cantando pros aliados Tô sentando pros amigos, cantando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Tô sentando pros amigos, cantando pros aliados Tô sentando pros amigos, cantando pros aliados É assim ó Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo pra me arriscar Só tô pedindo tempo, eu não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando E eu só tô pedindo tempo, eu não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Meu parceiro Netinho, Esporte Fácil, meu patrocinador oficial É show papai, ao vivo pra vocês Achei que eu bebia bem, mas tava errado Me encontrei com a mulher, que bebe dó Pra não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não Mulher, toma decisão, toma decisão Bota a cidade na parra pra tocar no paredão E aí, qual vai ser? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento E aí, qual vai ser? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento Bota o Cidade, que é pra tocar no barilhão Chama na pressão, e só o Matheus ao vivo pra vocês Equipe, rei do virote Meu parceiro Ronald, tamo junto Achei que eu bebia bem, mas tava errado Me encontrei com a mulher, que bebe dobrado não Aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gagalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher, toma decisão, uma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Coça, plena do Peção de equipadora Janta divulgações Que é pra tocar no barilhão É a pressão Isso é o Matheus ao vivo pra vocês Meu parceiro Ronald, meu parceiro João Tamo junto Cidade na farra ao vivo Vem comigo assim, vem Fui amar quem não devia E agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Te mando mensagens, amiga Tu não me atende e nem responde E será que é só de raiva? Ou já tá com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal E cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer E é amor de rapariga Tô, 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 tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer E é amor de rapariga Ai como eu sou bandido É pra tocar em paredão Vem Banda Cidade na farra Espeitinho no baixinho E fui amar quem não devia E agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Te mando mensagens, amiga E não me atende e nem responde E será que é só de raiva? Ou já tá com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal E cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer E é amor de rapariga Olha que eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida E o bicho que faz sofrer E é amor de rapariga Padaria Três Irmãos Lanchonete da Raquel Tamo junto E sai ao vivo Estúdio Asa Branca Gravando tudo Esporte Fácil E ela briga comigo E me dá tapa na cara Me chama safado E fala Fala, fala, fala Fala, fala Me deixa de castigo Vai pra festar comigo Não deixa eu beber E meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim E tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém E ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém E ela aperta minha mente E eu não vivo sem E ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata Mas faz bem E ela ama a Deus Estúdio Asa Branca Vem! E todo dia Ela briga comigo Me chama de safado E me dá tapa na cara E fala, fala, fala Fala, fala Ela me deixa de castigo Não deixa eu beber E meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim E tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém E ela aperta minha mente E eu não vivo sem E ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém E ela aperta minha mente E eu não vivo sem E ela é meu amorzão E ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém E ela aperta minha mente E eu não vivo sem E ela aperta minha mente E eu não vivo sem E ela é meu amorzão E ela é meu amorzão E ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata E ela é meu amorzão 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 Em ti Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta E eu te peço Então volta E eu te peço Então volta E eu te peço Então volta Banda Cidade da Farra E eu te peço Então volta E eu te peço Então volta E eu te peço Então volta E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora E eu sei que é tarde, me desculpe a hora E eu não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Não vai ser diferente Vai ver, olha vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta E 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 eu te peço então volta Olha eu te peço então volta Chama Banda Cidade na Farra Salô Matheus ao vivo Cidade na Farra Estúdio Rosa Branca Vem Guardaria Três Irmãos Lanchão Leste da Raquel Tamo junto Quando eu passo de highlux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha highlux Quando chego na novinha eu digo sim Tu gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo no paredão As novinha fica louca na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada do patrão Quem anda na minha highlux só porque eu digo assim Gosta de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Tua Matheus e cidade na farra O Matheus e cidade na farra tem que respeitar Quando eu passo de highlux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha highlux As novinha quando chega eu digo assim ó Gosta de gasolina Mas elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão As novinha fica louca na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada do patrão Quem anda na minha highlux só porque eu digo assim E gosta de gasolina Mas elas gostam de gasolina E gosta de gasolina Mas elas gostam de gasolina É pra trocar no paredão Marejinha Potência Meu parceiro Rafael Tamo junto Jonas as divulgações Versão de equipadora Tamo junto Bicelo, o Matheus Alpivo Cidade na farra Banda Cidade na farra Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha só você E sabe rebolar E fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você E tem meu coração E vem me dar tesão devagar Gatinha só você E sabe rebolar E fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você E tem meu coração E tem meu coração E vem me dar tesão devagar E quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição E dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha só você E sabe rebolar E fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você E tem meu coração E vem me dar tesão devagar Gatinha só você E sabe regular E fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você E tem meu coração E vem me dar tesão devagar Ele no beat Chama na pressão No Amadeus Ao vivo pra vocês Help Spa Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope velado Tantar coladinho Pois já tô bem animado E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.